Música 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 Augusta sabe, começaram a ser a estrela No cavaleiro, porra aí, porra aí, porra aí No cavaleiro, porra aí Passeio dos namorados, só consigo encontrar E lá no fundo, meu amor, não sentimos a graça O meu lugar dos cavaleiros, porra aí Porra aí, no cavaleiro, porra aí 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 Quem tá gostando, vamos acordar Só rolar, com totalição e amor Explodiu meu coração Feito um cavaleiro, porra aí No cavaleiro, porra aí Passeio dos namorados, só rolar As duas rodas Agora vai ser o show E o vídeo do Aurino, baixo Sim, o amigo bate em baixo Cadê o nosso primeiro casal? Aqui dentro da roda, vamos lá Cadê o primeiro? Uhul! É isso aí, menino Cadê o nosso terceiro casal? É isso aí Senhora bate em baixo Esse é o lugar Cadê o nosso terceiro casal? Agora vem a fundo Vamos dançar Esse é o lugar, vendedor Vamos carinho e lá É isso aí, menino Subiu mais um casal Desce, bate, bate Da ponta, mais um Mais um casal Cadê? Cadê o nosso terceiro casal? Cadê? 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 Vem! Vem! Vamos, Roque! Vamos, gente! Alimentação! Você não viu, hein? Gente, seu lugar, hein? Só o João sem agra que roda Eu quero ver a grande rosa Não vou agra que roda Pra seguir viagem com a casita Olha o caminho da roça Olha a chuva É mentira Olha a coragem É mentira Olha o chastão de namorado É mentira Olha a chuva É mentira É mentira É mentira É mentira É mentira Deixa eu mudar Vai Continua É mentira É mentira É mentira O que eu sou o João É a nossa festa É a nossa mania Vai E a gente, a gente, a gente, a gente A gente, a gente, a gente A viagem já com outra passagem Como que vem? Oh meu bem, oh meu bem Uma passagem já parou, não me perdem Oh meu bem, oh meu bem Segura! Que nos avance para a nossa! Yeah! Sofra! 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 Sofra!